Nós estamos aqui na cidade de Livramento, na Paraíba. Eu estou com a Carol Portela aqui e ela foi protagonista, testemunha de alguns fatos aqui ufológicos na região, luzes que apareciam. Então conta pra gente, Carol, o que você viu, quando que aconteceu, como é que foi? Bom, não só eu, como quase toda a minha família já apresentou várias coisas, né? Inclusive o meu tio, só que ele tem um pouco de medo de falar, mas ele teve um caso muito sério, que ele teve realmente um contato, mesmo com os seres, eu vou contar mais pra frente um pouco, mas da minha parte... O seu tio viu os seres? Eles tocaram nele, ele viu ele, os seres, né? Eu acho que uns quatro ou cinco, ele participou do documentário do Silvio e no outro dia ele acordou cheio de roxo no corpo e tal. Marcas no corpo, arrocheadas. E você, o que que você viu? Bom, eu acho que faz uns 12 anos ou mais, eu tava na calçada da minha avó mesmo, com outras pessoas, tinham mais pessoas na rua, e tinha como se fosse uma mancha no céu se movendo, parecia ser uma mancha grande. Tava nublado, então a gente só viu como uma mancha. E essa mancha tinha alguma cor? Não dava, só dava pra ver esbranquiçado, porque tava realmente nublado mesmo. Esbranquiçado? Tava acima das nuvens? Isso, acima. Uhum. Mas não parecia ser muito alto, sabe? E era muito grande. Acho que, na altura que tava, a gente podia ver mais ou menos maior que um carro, facilmente. Uhum. Daí, essa mancha fazia o movimento de vai e vem, ficava fazendo esse movimento, mas não rápido, devagar. Daí, a gente ficou olhando, todo mundo na rua ficou olhando. Eu fiquei paralisada, porque eu sempre gostei do assunto, então quando eu olhei, já fiquei paralisada vendo. Daí, o pessoal tava jogando dominó em outra localidade. E eles apareceram na rua, todo mundo olhando, né, pra saber o que que era, e eles contaram que tava mais próximo de lá, e viram um objeto cinza, muito grande, saindo e entrando da nuvem, nesse mesmo, no mesmo local onde a gente tava vendo. Ah, viu sair e entrar na nuvem, só que era um objeto cinza. Isso aconteceu de dia ou à noite? À noite. À noite, à noite. Por isso que não deu pra ir. Então tem outras testemunhas que também presenciaram o mesmo fato. Sim, e nesse mesmo dia, esse mesmo tio meu, ele tava caçando um primo da gente, e ele parou a caça e veio embora pra casa porque ele falou que um fecho de luz, de cima pra baixo, começou a seguir eles na mata. No mesmo local onde o pessoal tava vendo e na direção que a gente tava vendo, então ele veio embora. Então tinha alguma coisa ali focando, né, jogando um foco de luz e seguindo eles que estavam caçando. Isso, aí eles vieram embora pra casa. Eram mais ou menos uns sete, oito horas da noite, bem cedo. Isso aconteceu no mesmo dia? Isso, no mesmo dia. Ah, no mesmo dia também. Logo em seguida, a gente, todo mundo olhando, aí eles já chegaram de moto, e em seguida já chegou essas outras pessoas também, que estavam, foi nessa direção aqui, ó, eu não sei se vocês passaram por lá, porque tá em obra, mas foi nessa direção aqui por trás da minha casa, tá reto aqui, tem um açude, eles estavam bem em cima do açude. Essa foi a única coisa que eu vi assim de longe. A gente tava naquela região do açude. Isso, isso. As pessoas estavam lá numa casa lá próximo e viram, e a gente aqui viu, e meu tio também caçando ali por perto, viu. Quer dizer, um monte de pessoas e parentes também, da própria família, acabaram vendo, e depois, né, conversando, ó, eu vi também, eu vi também. Sim, na mesma hora, porque causou um tumulto, né, era uma coisa realmente estranha que a gente tava vendo. Algumas pessoas até chegaram a pensar que podiam ser aquelas luzes, as holofotes de festa, mas não tinham numa festa próxima, porque realmente tem cidade próxima aqui, poderia ser, mas era totalmente diferente. É, mas teve gente que também viu o negócio... Viu perto, isso. Que era meio acinzentado, né, então... Isso, cinza, esférico e grande. E esse tamanho, do tamanho de um carro? Pra mim, sim, que eu tava longe. Ah, tá. O pessoal que tava mais perto falou que era bem maior. Ah, era bem maior. Bem maior, bem maior. Como um... E esse pessoal, ou você mesmo, chegaram a escutar algum barulho, algum som? Não, não falaram. Né, porque mesmo um avião longe, às vezes a gente escuta aquele barulho de avião. Não escutou som nenhum. Não tem possibilidade nenhuma de ser avião. Sim, mas não escutou nenhum som. Não, não escutamos. Nada de som. Fora esse caso, você teve algum outro avistamento posterior? Sim, já tive vários avistamentos durante o dia. Teve o fato no rio, que eu vi... Era alguma coisa oval. Tava parado em cima de uma das montanhas. No rio? No rio de janeiro. Rio de janeiro. Isso, no rio de janeiro. Você viajou pra lá? É, eu tava na casa do meu sogro, aí... Pela janela dele dava pra ver algumas montanhas em Realengo, que ele mora. Tem algumas montanhas. Realengo, sim. E em cima dessas montanhas, de uma dessas montanhas, tava esse objeto. Ele tava parado. Eu tava olhando pra lá, porque eu gosto muito de observar a natureza. Tava olhando e não tinha nada. E de repente essa coisa foi como se ele estivesse saindo da montanha e subindo. E ele ficou parado. Aí depois sumiu. E era oval? Sim. Oval. Isso. Esse foi de dia ou de noite? De dia. De dia. E teve o mais recente agora em Patos. Aqui próximo. Patos aqui na Paraíba. A gente tava no trânsito, eu e meu marido. E era de dia também. Eu acho que era mais ou menos meio dia, uma hora. O céu tava limpo, não tinha uma nuvem no céu. E eu sempre costumo andar olhando pro céu, porque eu procuro mesmo ver. Você falou assim, foi agora, né? Agora, nesse ano? Isso, nesse ano. Ah, no ano de 2023? Eu acho que fazem uns dois meses que eu vi esse em Patos. Tá. Mais ou menos. O céu tava limpo, a gente tava no trânsito, assim que ele parou o carro no sinal, eu olhando pro céu, eu vi um objeto, não tinha forma, assim, não tinha forma geométrica ainda. Ele subiu, então eu fiquei olhando. Eu achei primeiro que era alguma sacola, alguma coisa, o vento, mas tava totalmente parado o vento, não tinha nuvem, muito quente nesse dia. E esse objeto, ele ficou, como é que eu posso dizer, no formato de um pião, ele subiu e ficou parado quase acima do carro da gente, eu até fiquei com dificuldade pra ver. E era branco, branco, um pouco prateado, mas fosco. Aí ele subiu e ficou parado e ficou girando. Só que aí, como ele teve que seguir com o carro, aí eu perdi de vista. Ele ficou girando como, assim? Isso, isso. Ele ficou parado lá, girando um pouco, e devagar. E dava pra ver que ele tava girando, porque vez ou outra dava como fosse um reflexo. Do sol, né? Do sol, no objeto. No objeto. Isso. Mas ele era fosco e era grande também. E vocês dois viram esse fenômeno? Nós dois vimos. Só que não tinha como parar o carro, porque tinha mais pessoas, né? Tava no trânsito, não tinha como parar. E aí eu pedi pra ele fazer a volta, só que aí ele ficou com medo de fazer a volta. Não quis voltar. É. Mas durante, enquanto eu fui dando pra ver, tava lá no mesmo local. E quando eu fiz o movimento pra subir, subiu como se fosse uma sacola, mas aí depois tomou forma. Entendeu? Que aí foi essa forma de um pião, né? Isso. Parecendo um pião. De um pião. Um pião antigo. E aluminizado? Sim. Como se fosse alumínio? Isso. Prateado e fosco. Prateado e fosco. Isso. Interessante. E teve outra casa também. Seres? Você já viu alguma coisa? Em sonho. Em sonho? Isso. Como são esses sonhos? Eles sempre se comunicam comigo em sonho. Em sonho? Isso. E como que é? Eu tenho esse mesmo sonho desde pequena. Eu não consigo me lembrar desde a idade, mas sempre é o mesmo sonho. Que tá acontecendo algum tipo de invasão aqui. Eu não pesquiso nada antes de dormir, nem nada. Então não tem motivos pra ter esse sonho, né? Esse tipo de sonho, quando eu tenho a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Tá tendo invasão. Tive várias naves chegando. O pessoal me chama, o pessoal da minha família me chama porque eles sabem já que eu pesquiso, estudo e tal. Todo mundo me chama pra ver, pergunto o que fazer. Sempre a mesma coisa. Só que até então, pra mim, era só sonho. Da última vez que teve, que aconteceu, foi o ano passado. 2022. Isso. Daí, nesse sonho, já foi diferente. Um ser veio falar comigo. Ele tinha o pele esverdeado e com escamas, mas ele era um monóide mesmo. Parecia como um de nós normal. E ele me pegava, me tirava da casa onde eu tava me escondendo, porque tava tendo invasão. E nessa vez foi, tipo, diferente, me deu medo. Ele me tirou dessa casa, me chamou e falou que queria me mostrar algumas coisas. E aí foi passando comigo pelas ruas e tava muita destruição, algumas casas estavam pegando fogo. E ele me falou que no dia, ele só falou o dia 26. E ia acontecer alguma coisa, que era pra eu prestar atenção. Mas não falou ano, nem mês. Só o dia 26. Só falou dia 26. Só que eu tinha certeza que era desse ano. Desse ano, 2023. Eu tinha certeza que era uma data 26 deste ano. E tinha também uma certeza que era de agosto pra frente. Daí, tanto que eu falei com o Silvio que no dia 26 teve a audiência com um rapaz com... O David Grush. Isso, foi no dia 26 que saiu... Uma denúncia, né? Foi. Aquela denúncia foi sobre que os Estados Unidos estariam escondendo... Isso. Naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. Isso, exatamente. E ele sempre me avisou que vai ter uma mudança. Ele me avisou sobre duas naves que tem nos polos da Terra. Que elas estão em mudança. Elas estão se alinhando. E que esse alinhamento ia causar terremotos, tsunamis... Nos países próximos do... No meio, né? Nos países centrais. Que teriam uma nave-mãe no Polo Sul e uma nave-mãe no Polo Norte. E elas estariam se alinhando. E aí, realmente, depois desse sonho que eu tive, começaram a acontecer várias coisas. Terremoto, teve tsunami mesmo. Teve o vulcão que entrou em erupção, que fazia muito tempo também. Teve tragédias. Então, aí eu fiquei prestando atenção nisso. Teve muitas tragédias, né? Sim. Logo após o vulcão. Nos últimos tempos aí, a gente tem observado muita coisa estranha, né? É, exatamente. Quer dizer, parece que a natureza está doida, né? É. E, inclusive, a gente percebe que o próprio Brasil agora, nesses últimos tempos, tem aumentado bastante a temperatura. Sim. Aqui mesmo, na cidade, está muito quente. Eu até perguntei ali para um rapaz, estava tomando uma água de coco ali, e aí ele falou que faz três dias que o negócio aqui está absurdo. Está muito quente. De quente, né? Isso. E não é normal mesmo. E Guarabira também, a gente passou por lá, estava muito quente. Parecia que o calor saía do asfalto, assim, e consumia todo mundo. É, fora esses casos, assim, então, sua família, ela tem uma predisposição, né? A esses avistamentos aí. Na tua visão, você teria uma explicação para isso? O que você pensa a respeito do porquê que os parentes, a maioria, vê esse tipo de coisa? E, para você, o que são eles? Bom, eu acredito que, eu não tenho, não tenho 100% certeza, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver comigo. Porque, geralmente, sempre que eles têm avistamento, alguma coisa assim, sempre está centralizado, de alguma forma, comigo. A minha mãe também, ela estava grávida, né? De mim, quando ela teve o último avistamento. E, logo em seguida, eu nasci. Eu não sei explicar direito, mas eu sinto que tem alguma coisa a ver comigo. Como se eles estivessem preparados para a família inteira, durante uns tempos, até que eu tivesse nascido. De alguma forma, eu acho que tem alguma coisa a ver comigo. Como se tivesse uma conexão. Isso, mas a família inteira já foi, digamos que, perseguida há muitos anos. Desde que meus tios eram crianças, minha mãe era criança, faz um bom tempo já. E, assim, o que eu penso sobre eles, eu não penso que eles são todos realmente de outros planetas. Às vezes, eu também penso que são seres do futuro. Que possam voltar em busca de verificar algumas coisas que estavam no passado e que no futuro não vai ter mais. A escassez de algumas coisas, né? Mas eu não digo que 100% todos eles são de outros planetas. Até porque seria mais fácil da gente ver, sendo que eles já são daqui. Não sei se você consegue entender. Então, entendi, entendi. Seria a própria raça no futuro, voltando para o passado para resolver algum problema lá. E aqui teria, na verdade, esses recursos que eles precisam no futuro, né? Isso, que está escasso lá. Entendi perfeitamente. Então, a gente queria agradecer aqui a Carol, né? Ela está ajudando a gente a entender um pouquinho mais a respeito desses casos aqui em livramento na Paraíba. Eu queria te passar aqui a nossa revista, que é a revista OVNI Pesquisa, né? Essa aqui foi uma especial sobre a Operação Prato, que foi um caso bem importante. Sim. E, assim, a gente vai tentar aí achar algum outro parente seu também, conversar com eles, até para entender um pouquinho melhor a respeito dessa correlação que tem, de repente, a família de vocês e os fenômenos. Embora a gente já ficou sabendo aqui na cidade que tem outras pessoas que já viram também, principalmente na zona rural, tem o avistamento dessas luzes, né? Mas parece que na sua família o negócio parece que é mais forte. É, sim. Né? Porque tem esse negócio do seu tio, né? Que viu os seres e tudo. Sim, se vocês quiserem, eu posso contar. Porque ele tem medo de falar, ele tem medo do que aconteceu e aí ele não gosta muito de falar. Ele fez, com muito custo, ele fez o documentário para o Silvio. Eu conversei com ele, pedi para ele falar, mas ele disse que não estava à vontade para falar. Ele não estava à vontade para falar. Então, conta para a gente aí como que foi o caso dele. Então, é... Então, aí vai um bônus, então, para vocês, né? Que vai ser o caso do tio. Como o tio está meio indisposto, não está querendo falar, né? Porque tem medo, né? Da situação. A Carol vai contar para a gente esse caso aí. Então, ele estava morando em São Paulo. E eu acho que era... Qual era a cidade? São Paulo? Barueri, né? Ele estava morando em Barueri. Barueri. Ele trabalhava o dia quase todo. Às vezes, ele trocava, trabalhava pela madrugada. E, nesse dia, ele estava em casa de madrugada. Tinha chegado mais ou menos uns três horas da manhã, tinha chegado. E ele dormia na casa dos tios da gente. Ele dormia no colchão, na cozinha. E tinha uma porta de vidro, que dava para ver o lado de fora, pelo quintal, né? Daí, ele falou que chegou, deitou, disse que escutou os guardas da rua passando, viu as luzes dos guardas e tudo mais, o cachorro latindo e tudo. Então, ele estava consciente, aí ele pegou no sono e falou que, quando acordou, acordou com um barulho como se fosse rato. Ele falou que parecia... Eles estavam conversando, mas parecia o som de ratos. Ele não sabe explicar direito como se fosse vários... Talvez uns grunhidos, assim? Isso. Daí, ele falou que estava deitado de barriga para baixo, que ele não dorme assim. Estava deitado de barriga para baixo, o rosto de lado. E conseguiu abrir o olho e viu, na lateral dele, viu três seres. Ele falou que eles eram baixinhos, dava para ver que eles eram baixinhos. Tinha os dedos muito alongados e a ponta dos dedos redonda. Os pés também, dava para ver que era muito alongado. Ele falou que não lembra de ter visto boca neles. Só viu os olhos muito grandes e o nariz muito pequenininho, como se fossem dois furinhos. Boca não percebeu. Não lembra. E a cor do olho, ele chegou a comentar? Muito preto. Preto? Isso. E falou que a pele deles era muito acesitada e desverdeada, mas mais para verde do que para cima. Daí, ele falou que tentou levantar, né? Ele viu que não estava tendo som em nenhum peso dele. Ele tentou levantar, se assustou. Só que, nesse momento, eles perceberam que ele estava acordado e forçaram o corpo dele para baixo e ele não conseguiu levantar. Eles tocaram nele e empurraram ele para baixo, para ele não levantar. Exatamente. Ele falou que tinha um com a mão na cabeça dele, outro mais nas costas, mais embaixo e outro nas pernas. E eles fizeram força para baixo para ele não levantar. Ele tentou levantar duas vezes e não conseguiu. E, na terceira vez, ele falou que, na força que eles fizeram, ele apagou. Ele colocou, ele falou que o que estava com a mão na cabeça, colocou o dedo até aqui. Ah, então a mão, o dedo era bem comprido. O dedo muito comprido, isso. Ele falou que a mão estava aqui e o dedo veio para aqui. E aí, ele apagou de vez. No outro dia, ele perdeu o horário para o trabalho, acordou cheio de mancha roxa. Aí, veio embora. No braço? Nos braços, nas costas, muita mancha roxa. Veio embora com medo, não quis mais ficar lá para trabalhar. E, desde então, ele começou, ele teve um problema no olho. Desde esse episódio, o olho dele começou a paralisar. Aí, ele veio embora de São Paulo para cá, para livramento. Voltou para casa. Porque ele ficou com receio, realmente, de continuar lá. Daí, ele ficou com esse olho paralisado, desde então. O direito ou o esquerdo? Agora, é o esquerdo, né? É o esquerdo? É, porque ele agora ficou com problema no outro também. Porque é o que aconteceu. Ele ficou com esse olho esquerdo paralisado. Daí, recentemente, foi descoberto que ele estava com um caroço na cabeça. E o médico falou que o caroço dele era sólido. O interior era sólido. E precisava fazer cirurgia de todo modo. E, imediatamente, eu pensei que não era realmente um caroço. Que poderia ser alguma coisa que eles implantaram. Pelo olho dele. E até eu falei... E é na frente? Não. É bem aqui no meio. Ah, no meio do... Isso, mais perto do olho. Assim, nessa região. E eu falei com o meu marido que, se realmente fosse alguma coisa implantada, eles iam dar um jeito de não fazer a cirurgia. De alguma coisa acontecer pra ele não fazer a cirurgia. Daí, no dia que foi pra cirurgia, ele fez o exame do Covid e deu o que tava com Covid. Ele e minha mãe. Eles não estavam com sintoma nenhum. Daí, a cirurgia foi cancelada. Passou uns dias, fizeram novamente novos exames pra poder remarcar. E o tumor tinha diminuído, consideravelmente. E o interior não era mais rígido como antes. Ele não precisava mais da cirurgia. Depois desse acontecido. Daí, eu fiquei na minha cabeça. Alguma coisa antes de tirar lá de dentro. Quando ele foi detectado isso na cabeça dele? Provavelmente foi feita alguma ultrassonografia. Foi feito... Até pra saber onde que tá direitinho, pra depois realizar a possível extração disso. Isso. Mas que não aconteceu. Nessa tomografia, eles falaram que era um negócio sólido. Isso, sólido. E depois eles fizeram uma segunda ultrassonografia pra tentar... Aí tem as duas? Tem as duas. E aí já não tá mais... Não era mais sólido como antes. Assim, o termo sólido que eles usaram, que precisava ser retirado por cirurgia, porque não teria como desmanchar, certo? E logo em seguida, na outra, já não tinha mais essa urgência pra retirar. Ele começou a tomar remédio e tá desmanchando sozinho com o remédio. Então, a diferença de uma pra outra foi... É muito curioso isso, né? Muito interessante, né? E eu tenho plena certeza que tem alguma coisa a ver. Ele diz que não. Às vezes ele fala brincando, né? Foi isso aí, eles colocaram um chip. Então, eles falam brincando, mas... Então, ele voltando... Quando ele voltou aqui pra livramento, ele chegou a ver alguma outra coisa? Depois disso? Comentou? Viu o que eu te contei. Que foi a mesma coisa que eu vi. Ah, esse objeto ele também viu? Foi. Foi ele que foi perseguido no meio do mato pela luz. Depois que voltou pra cá. Entendeu? Não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Aconteceu essa situação com ele lá em Barueri. Sim. Veio pra cá pra fugir do negócio e... E aqui tava de novo. E de novo foi perseguido aqui. Isso. E tem outro tio meu também, que... Mas esse caso dele faz muito tempo já, que ele era criança. E aqui em cima, onde a gente tá agora, era tudo mato. Era montanha, mato. E minha avó mora aqui embaixo, bem reto. E ele tava caçando aqui por cima. Ele era criança. E aí minha mãe conta que ele chegou desesperado em casa. Quase desmaiando. E contou que um avião tentou pegar ele. Daí ele conta hoje em dia pra gente que parecia a asa de um avião. Só a asa. Somente a asa. Aquele formato de bumerangue, assim, né? Isso, isso. Como se fosse um bumerangue. Sim, mais ou menos do tamanho de um carro. Ele falou que isso passou por cima dele. Ele falou que só viu o mato abrindo, não viu o barulho de algo passando. Aquele vento, né? Ele até achou que era algum passarinho. Ele falou que achava que era um passarinho dando razão isso nele, porque era criança, né? Daí ele falou que abriu tudo e se escondeu embaixo do mato com medo. Daí ele falou que esse objeto voltou e ficou parado em cima dele. Daí ele olhou pra cima, viu o que que era e correu pra casa. Desesperado. Mas dele foi só isso. Já do meu outro tio que sempre tem outras coisas. Entendi. Muito interessante essas histórias aí. Então, é livramento que é pertinho aqui de Sumé também. Tá na rota dos OVNIs também. Viu, Carol? A gente queria, então, agradecer o seu depoimento. Essas histórias aí. E a gente vai tentar ver se a gente consegue conversar com mais alguém da sua família. Vamos tentar contar. Até pra saber aí mais dessas histórias. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, clica no joinha, deixa os seus comentários. E até o próximo programa, vídeo, entrevista com o Edson Boaventura Jr. O Edson Boaventura Jr. O Edson Boaventura Jr. O Edson Boaventura Jr.